Em reunião plenária da Câmara do Recife, o vereador Fred Ferreira fez um alerta para o risco de deslizamento de barreira em uma área do Brejo da Guabiraba, na zona norte da cidade. Eu fui numa barreira no qual está um perigo constante ali no Brejo da Guabiraba. A rua chama Ladeira do Gonçalves, número 101. São mais de 50 pessoas que moram naquelas casas que estão ali no pé da ladeira. Um calor horrível. E fora isso, as chuvas que aconteceu há duas, três semanas atrás, as águas desceram e inundou todas as casas que ficam no pé da barreira com lama e destroços descendo da barreira. Colocaram a lona lá recentemente, mas está numa situação, eu vou dizer, insalubre. Não estão dormindo com medo constante. Qualquer chuva que acontece, elas não têm a paz dentro daquelas casas. E eu tive presente lá, vi fotos e vídeos de situações que há três semanas atrás com essas chuvas que aconteceram na cidade do Recife. Então, o que vai vir por aí é como eles falaram, vereador, isso aqui é uma tragédia anunciada que vai acontecer. Deus permita que não. A gente não quer a desgraça nem morte mais de ninguém. Mas a situação que está lá é muito pericritante, é muito difícil. Então, eu venho aqui provocar a Prefeitura do Recife. Eu estou fazendo aqui um alerta. Obrigada.